Nerds, fãs de jogos, qual é a classe mais braba do D4? Isso mesmo, é o Brabarian, é justamente dele que nós vamos falar agora. E pra falar da mecânica única da classe, a gente vai chamar o Porichó. Leve hoje mesmo o seu Brabarian para casa e receba não uma, não duas, não três, mas quatro armas corpo a corpo extremamente afiadas. É isso mesmo, a mecânica única do Bárbaro permite que você use quatro armas ao mesmo tempo. Eu sou o Ogro e hoje a gente vai esmiuçar a classe de Bárbaro no Diablo 4, que é uma das classes que eu tô mais ansioso pra jogar também. Adoro um bom combatente melee. Então o Bárbaro permite que você use nas mãos duas armas rápidas e nas costas uma arma de duas mãos cortante e uma arma de duas mãos contundente, tá? Essa arma cortante pode ser uma lança, pode ser um machado, pode ser uma espada e a arma contundente pode ser martelo, pode ser uma massa e coisas do gênero. Lembrando que para cada uma dessas armas você pode associar skills pra serem usadas. Então você pode colocar, por exemplo, a skill de Hammer of the Ancients, né, o martelo dos ancestrais, pra ser usada com a sua arma cortante e causar sangramento, por exemplo. Além disso, o sistema de arsenal confere buffs específicos pra cada uma das armas que você tem e a partir do momento que você atribui essas armas a uma skill, esse buff é aplicado. Então características como aumento de dano crítico, aumento de chance crítica, aumento de dano a inimigos que estão atordoados, eles são todos possibilidades pra você meio que acrescentar nas suas habilidades. E sem perder mais tempo, vamos para as habilidades e suas animações. Todos os créditos serão dados ao canal The Comeback Kids, que fez aqui uma coletânea, né, das gameplays, com todas as animações e colocou ali de uma forma maravilhosa pra gente acompanhar. Aqui nós temos habilidades básicas, o Bash, o Flay, o Frenzy e o Lunging Strike. O Lunging Strike tem um pouquinho de mobilidade, o Bash causa atordoamento, o Flay causa sangramento e o Frenzy aumenta a sua velocidade de ataque. Aqui você tem as habilidades de fúria, que são as habilidades pra gastar recurso, né. O Rant, né, que causa sangramento em área, Hammer of the Ancients, que é essa porradona no chão, o Double Swing, que é justamente o que ele tá falando ali, né, bate duas vezes, e o Upheaval, que é essa puxada pra cima com a sua arma, geralmente, de duas mãos. E aqui a gente tem o glorioso Virilind, né, o Whirlwind, né, o Redemoinho, que é um preferido de todos aí da série Diablo. Então com as skills básicas você gera fúria, com as skills Core você, né, desgasta, você gasta essa fúria. Eles falam de dump, né, você despeja essa fúria. Pra ajudar o Bárbaro a ficar na linha de frente, você tem skills defensivas. O Rallying Cry, o Ground Stomp, que causa atordoamento em área, o Iron Skin, que te protege quando você já tomou dano, e o Challenging Shout, que dá taunt e reduz o dano recebido também. O Rallying Cry é legal pra dar velocidade de movimento e regeneração de recurso para os seus aliados. Então são quatro opções aí muito interessantes pra você ter, pelo menos uma delas na barra, né, e ajudar o seu time. Aqui são as skills de Brawling, uma das mais interessantes que eu vi é justamente essa de chute, né, o This is Sparta. Quando você chuta um oponente e ele bate numa parede ou terreno, ele toma um stun absurdo. O Rallying Cry, que aumenta o seu dano, e quanto mais inimigos tiver em volta, mais eficiente ele é. Tem o Leap, que é aquele pulo pra frente com porrada no chão. E tem o Charge, que é a investida e você passa atropelando todos os adversários no caminho. Aqui nós temos o Steel Grasp, né, como o Weapon Skill, que são os skills mais especializados. Você lança correntes e puxa os seus inimigos em direção a você. E você tem o Rupture, que é essa rasgada forte aí, causa sangramento numa linha na frente do Bárbaro. E você tem o Death Blow, que é basicamente um Execute, uma skill que você usa pra executar os alvos. E se você consegue, tanto com o Rupture, né, de sangramento, quanto com o Death Blow, matar um adversário, ele reseta o cooldown. E aí, enquanto você tiver Fúria, você pode continuar cepando os adversários. Com a Multimate, você tem o Wrath of Berserker, que é basicamente aquele do Diablo 3 que te transformava no Goku. O Call of the Ancients, que você chama justamente os seus ancestrais pra ajudar. E também o Ultimate, que causa você a fazer um movimento circular com uma corrente, segurando uma arma giratória. Então você vai balançando essa corrente e basicamente causando dano 360 graus em torno do campo de batalha. Aqui um adendo, se você tem curiosidade sobre todas as habilidades, os seus talentos, todos os valores, né, de dano, você pode ir no site Diablo 4 Build Calculator, que é um esboço das árvores de talento de todos os personagens. Justamente pra você já ter uma ideia de como você pode montar o seu guerreirão. Na sequência, nós vamos falar um pouco do Codex of Power, que são os poderes únicos que você pode extrair de itens que você drop, ou completando dungeons, e você pode usar esse poder único pra imbuir as suas peças de equipamento e ter umas atribuições, né, umas características diferentes. As defensivas, você tem o aspecto de Bulcatus, que você pula pra frente e cria um terremoto que dá tanto de dano físico, né, X de dano físico, aqui não tem especificado o quanto, por 4 segundos. Enquanto você está pisando no terremoto, você ganha redução de dano extra. Essa é a defensiva aí, a habilidade Lip sendo bufada. O aspecto of the Iron Warrior, né, o guerreiro de ferro. Iron Skin também faz você ficar unstoppable, ou seja, você não toma controle de grupo. Extremamente forte. Aspect of Dumbling Wrath. Cada ponto de fúria gerado, enquanto você está com fúria máxima, te garante Fortify. Fortify é a porcentagem de vida máxima como escudo. Isso aqui é extremamente forte, então se você estiver com a fúria máxima e gerando mais fúria, você vai gerando, você vai ganhando, né, sei lá, cada ponto de fúria. Então, se você gerou 10 de fúria a mais, você vai ganhar ali 10% de Fortify, muito forte. Aspect of the Tempering Blows. Depois de trocar as suas armas 6 vezes, você ganha uma quantidade de Fortify, que aqui está como X e não é especificado, mas parece interessante. Aspectos ofensivos, que provavelmente são os que a galera mais quer usar. Aspectos dos Ecos Ancestrais. Danificar inimigos com Leap, Upheaval e Redemoinho, né, o Whirlwind, tem 40% de chance de sumonar o Anciente para realizar a mesma skill. Só pode acontecer uma vez a cada 5 segundos. Então, 40% de chance de ter a skill dobrada, muito forte. Aspecto of Ancestral Force. O Hammer of the Ancients se expande para mais longe, causando um terremoto, e causando 32% do dano dele aos inimigos. Então, ele tem maior área de efeito e causa terremoto. Aspecto of Berserk Ripping. Sempre que você dá dano direto com Berserking, você dá 22% do seu dano base adicional como Sangramento em 5 segundos. Brawler Aspect. Inimigos danificados pelo seu chute ou pela sua investida, o charge, vão explodir se eles forem mortos dentro de 2 segundos, causando dano aos inimigos à sua volta. Death Wish Aspect. Você ganha uma porcentagem de retorno de dano, também chamado de Thorns, enquanto você está em Berserk. Aspecto of Dire Whirlwind. Os críticos de Redemoinho, ou seja, do Whirlwind, aumentam a chance crítica do seu Whirlwind por 5% para cada segundo que você está canalizando, até 20%. Então, com 4 segundos, você está aí com 20% de chance crítica a mais no seu WW. Maravilhoso. Aspecto of Quicken Impulse. 20% de chance de reduzir os cooldowns das suas skills não ultimate por 1.5 segundos, quando você inflige Sangramento em Mobs Elite. Veteran Brawler Aspect. Cada vez que uma skill principal sua dá dano direto a um inimigo, a sua próxima skill, charge ou leap, dá 15% de dano adicional, até 225%. Então, você pode ficar batendo um monte de skill direta e depois usar um charge ou um leap que ela vai destruir os seus oponentes. E o Wind Striker's Aspect. Depois de mudar a sua arma 6 vezes, ganha 20% de velocidade de ataque por 4 segundos. E aqui nós temos 4 opções de aspecto para recursos e utilidade. Aspecto of Echo and Fury. Suas skills de Shout geram 2 de fúria por segundo enquanto ativas. O Aspecto of Relentless Arms Master. Você ganha um aumento de 20% na geração de fúria, enquanto todos os bônus de Walking Arsenal estão ativos. O Walking Arsenal é uma mecânica do Bárbaro que, se você causar dano com a arma de uma mão, a sua arma cortante das costas e a sua arma contundente das costas, cada vez que você bate com uma dessas armas, você ganha um pequeno bônus de dano. E quando você bateu com as 3 armas nos últimos 8 segundos, ele te dá um dano aumentado, eu acho que de 15%, ou todos os danos das armas juntos, né? Que seria 5% para cada, mais 15%. Seria 30% no total. Então, quando você tem todos esses bônus ativos, a sua geração de fúria também é aumentada. Slaking Aspect. Você tem até 30% de chance de ganhar 20% de fúria, quando o Rend, né? Que é o rasgar da dano. Então, mais uma opção para builds de sangramento. E o Aspect of Unrelenting Fury. Matar um inimigo com uma skill primária recupera 10% do custo de fúria base. Então, esses foram os aspectos, que são basicamente os encantamentos únicos por classe, que você pode aplicar na sua gear, né? Nos seus itens. E você pode investigar com mais cuidado, com mais tempo, as árvores de talento naquele site que eu indiquei para vocês, que é o Diablo 4 Build Calculator. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.